A pesquisa foi feita em relação a produtos como o álcool em gel 70% de 250, 300 e 350 ml. E também as luvas. Esses são os itens de maior procura por parte da população que segue em meio à pandemia do novo coronavírus. A intenção dessa pesquisa é trazer aos consumidores os preços que vêm sendo praticados nos estabelecimentos e até para que o consumidor possa fazer um comparativo e ver se está tendo alguma prática abusiva. Durante essa pandemia, o proponte Tubarão recebeu muitas denúncias em relação a preços abusivos nas quais os fiscais se deslocaram até os estabelecimentos e solicitaram as notas fiscais de entrada e saída destes produtos para verificar se houve ou não a prática de preços abusivos. A farmácia E apresentou o valor mais alto do item, R$ 25,50. Já a farmácia B, o preço mais em conta, R$ 9,90. Caso o consumidor se sinta lesado, ele pode estar entrando em contato conosco por telefone ou por e-mail. O telefone do Procon é o 35219818. Para fazer uma reclamação via e-mail, é o procon.tubarão.sc.gov.br